Bom dia, eu sou o Rodrigo e começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu estou aqui na frente do estádio do Benfica aqui na cidade de Lisboa, em Portugal, e eu vim visitar aqui o estádio e vamos ver como é que é. E essa daqui é uma das entradas do estádio. Do lado de fora aqui do estádio tem uma loja da Adidas e uma loja da MediaMart, que é loja de eletrônicos. E bem aqui na entrada do estádio tem uma estátua do Eusébio, aqui atrás de mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Esse daqui é o Tesla Model 3 Que vai estar à venda em breve Aqui em Portugal na primavera já estará à venda Partindo de 53 mil euros Música E aqui por dentro Dentro do Tesla Model 3 Tem como se fosse um tablet gigante O display aqui, o painel Fica todo aqui no centro E você controla como se fosse um iPad gigante mesmo É um pouco diferente das outras versões do Tesla Nas outras versões normalmente tem um display na vertical Esse aqui fica na horizontal Aqui o sistema de piloto automático, navegação Tem um teto panorâmico aqui Que vai até lá atrás E junta com o vidro traseiro Estamos indo aqui no restaurante chamado Laurentina O Rei do Bacalhau Que é considerado o melhor bacalhau aqui da região de Lisboa Esse restaurante fica pertinho aqui do El Corte Inglês Cerca de 10 minutos caminhando Então como não tem estacionamento ali próximo do restaurante Uma das opções é você estacionar no El Corte Inglês E caminhando até lá Então o restaurante Laurentina fica aqui nesse boulevard Que tem vários outros restaurantes por aqui É uma região não muito turística Então esses restaurantes são mais típicos portugueses mesmo E fica aqui na frente Esse daqui é um autêntico bolinho de bacalhau Portugueses Portugueses Portugueses